Dos atuais 31 deputados federais gaúchos, 19 obtiveram a reeleição nas eleições deste domingo, o que representa uma renovação de 38%. O PT, que elegeu oito parlamentares em 2014, viu sua bancada encolher para cinco cadeiras nessa eleição. Ainda assim, continua como a maior bancada entre os deputados federais gaúchos, seguido pelo MDB e pelo PP, com quatro cada um. Tanto os MDBistas quanto os progressistas, que contavam com cinco cadeiras após a eleição de 2014, perderam um parlamentar cada. Um caso simbólico é do deputado Darcísio Peronte, eleito em 2014 para seu sexto mandato, com 109 mil votos, e que desta vez fez 38 mil, ficando de fora da Câmara. O PDT manteve o mesmo número de cadeiras, três. O PTB viu sua bancada cair de três para dois deputados. Já o PSB manteve duas cadeiras, tendo como novidade a presença de Lisiane Baier, hoje deputada estadual. O PRB continua contando com uma cadeira, a exemplo dos dois últimos quatro anos. O PSOL, que não tinha representantes gaúchos no Congresso, elegeu uma parlamentar, a vereadora da capital, Fernanda Melchiona. O PR reelegeu Giovanni Scherini, que em 2014 havia conquistado uma cadeira pelo PDT. Alguns partidos vão representar o Rio Grande do Sul pela primeira vez no Congresso. É o caso expressivo do PSL, sigla do presidenciável Jair Bolsonaro, que elegeu três parlamentares. O partido surpreendeu ao obter uma soma de 436 mil votos para deputado federal no Rio Grande do Sul, o que representa 7,5% do total. O novo, em sua primeira eleição para deputado federal, ganhou um assento na bancada gaúcha pela primeira vez, ao somar 436 mil votos no total, entre os eleitores do Estado. No geral, a Câmara dos Deputados ficou montada da seguinte forma. O PT ficou com cinco cadeiras. Paulo Pimenta, Marcon, Henrique Fontana, Bom Gás e Maria do Rosário. Já o PP, quatro cadeiras. Covate Filho, Afonso Rã, Pedro Vesfalem e Jerônimo Guergem. O MDB elegeu Márcio Biolque, Alceu Moreira, Giovanni Feltz e Osmar Terra. O PDT elegeu três camadeiras. Marlon Santos, Pompeu de Matos e Afonso Mota. O PSL também elegeu três cadeiras, com Bibo Nunes, Sanderson Federal e Nereu Crispim. PTB, PSB e PSDB elegeram duas cadeiras cada. Pelo PTB, Maurício Dizedric e Marcelo Moraes. O PSB, Heitor Schuss e Lisiane Baier. E o PSDB, Lucas Redeker e Daniel da TV. O novo elegeu Marcelo Van Hatter. O DEM, Onyx Lorenzoni. O PR, Giovanni Scherini. O PSOL, Fernanda Mechiona. O PRB, Carlos Gomes. E o PSD, o goleiro Danley.